Tchau, tchau. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 1 1 2 1 2 3 4 1 1 2 3 4 4 5 5 5 5 6 7 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 13 14 12 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 Se inscreva no canal e ative o sininho. A gente vai me levar lá! Puleza! 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 Action! Ok, pack up please.